Quero aqui, em nome do Coronel Alsonberto, comandante 20º, do meu comandante de companhia, o Catão César Lema, agradecer o reconhecimento e reafirmar para os senhores o compromisso do bem-servir com a comunidade. Em princípio, nesse exato momento, parabenizar Barra do Tachil, meu distrito e coração. Poderia ser até minha cidade, mas hoje meu distrito e coração. Gostaria de convidar aqui o palco do senhor Walter Ramos, conhecido por todos como Valtinho. Boa noite novamente, comunidade de Barra do Tachil. O Colégio Estadual Maria de Luz Lima Pereira teve a honra de homenagear um dos primeiros moradores do nosso distrito. Além de ser um dos primeiros moradores, um grande companheiro, amigo e uma pessoa que, apesar de não estar morando nesse momento, residindo nesse momento em Barra do Tachil, mas é uma pessoa que nunca esqueceu o nosso distrito. Enquanto, sempre que possível, estar aqui para estar nos abraçando. Eu vou ler só aqui a mensagem que a escola preparou para a vossa excelência. Muito obrigado, meu amigo. O Colégio Estadual Maria de Luz Lima Pereira tem a honra de homenagear o senhor Walter Ramos de Sá nesta data tão importante para o nosso distrito, em reconhecimento da sua amizade, dedicação, companheirismo e carinho ao povo da nossa querida Barra do Tachil, Walter Ramos de Sá. Se sinta homenageado. Muito obrigado. Suas palavras foram muito gratificantes para mim por esse dado momento. Eu recebi uma homenagem tão linda diante de meus amigos, pessoas que eu amo, pessoas que eu quero bem. Barra do Tachil mora dentro desse coração. Eu amo a Barra. Eu amo o povo da Barra. Não é de graça que eu estou aqui. A minha trajetória por passar por aqui foi muito maravilhosa, muito linda. Não é de graça. Eu sei que eu estou aqui porque realmente esse povo tem um carisma por mim como eu tenho por ele. Eu quero dizer a todos vocês, sou analfabeto, não tenho palavras lindas para dizer a vocês. Mas quero agradecer aqui ao senhor prefeito, a sua família, a sua mãe que eu trabalhei tanto com ela quando eu era vereadora, que eu fazia o transporte dos doentes trabalhando com ela. Ela fazia tudo e ela sempre me ajudou. Hoje tem aqui um representante filho dela fazendo o trabalho que sua mãe lhe ensinou. Humberto, você está de parabéns pelo que você faz por esse povo. Um povo sofrido, um povo maravilhoso, um povo que respeita a sua família e que lhe quer muito bem. Meus parabéns a todos aqui e um forte abraço para todos. Eu amo você!